Legal. Galera, eu vou passar para vocês aqui essa frase, como é que a gente toca tá? Isso aqui é pensando aqui em cima do rock and roll um bom e velho acorde de rock and roll é um acorde, nesse caso aqui em cima de um acorde maior com a sétima menor. É típico do rock and roll tá bom? Então a frase vai ser o seguinte, vamos lá. Você pode pensar em pentatônica se você já estudou pentatônica tá? Mas o mais importante é pensar o seguinte que as notas vão ser dó, é a tônica depois a segunda de dó é a terça de dó, mi então dó, ré, mi. Depois você vai vir aqui na corda ré, na nota sol depois nota lá e a notinha do lado aqui ó, é um si bemol um lá sustenido, né? Então depois aqui embaixo na corda sol você tem o dó tá? Oitavado a primeira parte desse groove ficou assim ó tá? Fazer de novo ó, dó você vê que na volta eu faço o ré, mi, né? tá? Então aí na segunda vez eu faço isso aqui ó, o complemento e quando ele acabar de fazer quando chegar nesse ponto aqui eu vou puxar na décima casa na corda sol tá? E vou fazer esse movimento típico do blues tá? Ele vai vir aqui como se fosse uma quarta, né? Vai fazer um blue note tá? Então o interessante é você dar essa puxada mesmo glissar, né? Então de novo o que é legal também é que eu fiz um vídeo eu tocando batera e esse vídeo eu vou mandar se vocês quiserem pra acompanhar, me acompanhar na bateria tá? Então vamos fazer mais uma vez pra finalizar e por favor, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo vamos tocar junto então? Então vamos lá, hein? 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 É isso aí gente, então por favor entre em contato comigo com qualquer dúvida E eu vou estar sempre passando vídeos passando essas ondas Só para finalizar, essa onda que eu fiz aqui Depois você vai poder trabalhar com isso, sendo o acorde com sétima menor Por exemplo, uma coisa mais funkeada que a gente vai ver depois Então esses truquezinhos aí vão funcionar para várias coisas Até na música brasileira vocês vão perceber isso aí É geral, é em cima do acorde Agora lógico, esse aqui tem o espírito do rock Você tem que dar a cor que o gênero pede Isso é muito importante para o contrabaixista E técnica gente, sem técnica não vai sair o som Tá legal? Valeu!